Olá meninas, tudo bem com vocês? Voltei pra mais um dye, mais uma customização aqui no canal. Eu trouxe pra vocês hoje uma blusa facinha de fazer, eu tô usando ela. Deixa eu levantar pra ver se vocês conseguem ver melhor. Tá vendo? Ela tem esse formato aqui de cirro. Gente, é muito facinho, vocês vão amar fazer, tá bom? Então agora a gente vai aprender o passo a passo. É muito rápido, vocês podem fazer aí na casa com o material que vocês têm. Então, bora customizar? Bom, vamos dar uma blusa nova, bem rapidinho. A gente vai precisar de uma regata. Essa daqui eu peguei porque ela manchou, não sei se vocês conseguem ver, mas ela manchou. Essa parte aqui, e eu vou aproveitar ela. A gente vai precisar de quatro elásticos. Esses elásticos de papel, de documento. Uma vasilha plástica. E água sanitária. Pra começar, a gente vai torcer, a gente vai pegar bem no centro da blusa e ir torcendo. Torcendo até a gente não conseguir mais. Quando vê que ela tá girando toda e ela não tá mais torcendo, é a hora que a gente vai parar. Aí a gente vai ajeitar. Pegar o primeiro elástico e botar de ponta a ponta. A gente vai reparar que ela vai sair meio de forma, mas é nessa hora que a gente vai ajeitar. Botou. Mais um, agora a gente vai colocar uma cruzada e outra cruzada também. No final, a gente vai colocar uma cruzada e outra cruzada. A gente tem que reparar se ela ficou assim. Uma cruzada e o cruzada no meio. Tá ok? Com a aparência de um astrisco. E a gente vai botar nessa vasilha plástica. E a gente já vai jogar água sanitária. A quantidade depende muito. O ideal é cobrir toda a peça. Não cobrir de encharcar a peça, mas quando você vê que toda a parte que você botou pegou a acetona, toda essa parte de cima pegou a acetona, não pegou a água sanitária. E agora a gente vai esperar. A gente vai deixar assim. A gente vai ver que o efeito é muito rápido e que ele já começa. A gente já começa a ver que tá saindo a cor. Vamos aguardar. Prontinho. A gente pode ver que ela já desbotou bastante. E esse é o ideal. O ideal não é desbotar mais pra ela ficar com esse efeito mesmo de tie-dye. Esse efeito customizado. Tá vendo? Ela já tá toda. A maior parte branca. E a gente vai sair daqui e direto lavar. A gente vai botar debaixo da torneira com água. E logo depois a gente vai botar o sabão. Aí eu trago pra vocês verem o resultado. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, curtido. Não esqueça de passar lá no blog. É o www.waycustomizei.com Também se inscreva aqui no canal. Clique em gostei aqui embaixo. E espero vocês pra outras customizações. Ok? Beijo. E até o próximo tie. Bye! Tchau!